Boa tarde, senhores e senhoras, hoje são 6 de maio de 2016, aqui é Lucas Silveira gravando para o canal do Instituto de Defesa no nosso YouTube. O objetivo do vídeo de hoje é esclarecer, prestar contas, divulgar o trabalho que o Instituto de Defesa fez nas últimas semanas junto ao comando logístico. E, para tanto, convém esclarecer alguns pontos, fazer alguns prolegômenos, uma introdução aos problemas que existem hoje, que são causados pelo Exército Brasileiro. E, quando eu digo Exército, por favor, tratem apenas como comando logístico no que se refere ao controle de armas, não, obviamente, a todo o Exército Brasileiro. O comando logístico, portanto, é a parte do Exército Brasileiro responsável pelo controle de armas. Ele emite normas infralegais, quer dizer, normas que devem dar validade às leis, eles não podem alterar o ordenamento jurídico brasileiro, não podem criar direitos e obrigações. E o comando logístico emite essas normas referentes a armas de fogo. Foi, por exemplo, o comando logístico que publicou, que outorgou, ou seja, fez de modo autocrático a portaria 51, que hoje rege as atividades dos coordenadores, atiradores e caçadores. Por que eu digo que ela foi outorgada? A época da sua elaboração, o que aconteceu foi que o Exército suspendeu a emissão de novos CRs, o que nós consideramos graves e protocolamos algumas reclamações lá junto a eles, isso em 2014. E eles afirmaram que isso havia sido feito para dar celeridade aos processos, para resolver os atrasos e para reestruturar as normas que regiam os CAGs. Nesse contexto, à época, o Instituto de Defesa apresentou uma quantidade enorme de sugestões fundamentadas com base na história, na ciência, na estatística e na opinião pública, para que fosse feito um sistema, elaborado um sistema de controle efetivo dos CAGs, na medida de a gente querer mudar isso desta forma, até porque as portarias não têm este poder, mas que as coisas funcionassem. A época, lembro que na ocasião eu cheguei com um pedido de compra de uma arma minha, que lá em 2014 já tinha mais de um ano parado, e eu ainda não tenho essa arma hoje, tá? Então, o sistema não funcionava e foi feita essa portaria aí que basicamente ignorou a todas as nossas sugestões e o sistema continua sem funcionar. Mas o ponto central do vídeo de hoje não é este. Uma das consequências deletérias negativas desta portaria 51 foi lá em um anexo dela que eles resolveram limitar a quantidade de insumos. Quando eu falo em insumos, pode ser munição ou as partes de uma munição compradas isoladamente para que seja feita a recarga por pessoas jurídicas relacionadas ao tiro. As pessoas jurídicas relacionadas ao tiro são os clubes, os estandes, os centros de treinamento, as associações esportivas ou não, e assim por diante. Então, veja só. Limitaram a compra destas pessoas jurídicas em 4 mil unidades, o equivalente a 4 mil munições por ano. 4 mil munições por ano é óbvio que é muito pouco para qualquer pessoa física, uma pessoa natural, eu, qualquer pessoa que treine. 4 mil tiros por ano é muito pouco. Isso se faz em um treinamento, dependendo do treinamento que se faz, um treinamento mais longo, mais caprichado, 4 mil tiros vão embora. E o pessoal do Colog resolveu limitar a compra por pessoas jurídicas em o equivalente a essas 4 mil unidades, que o equivalente é o atirador iniciante, o cara que não atira efetivamente. Qual que é a consequência disso? Na consequência, isso impede, por exemplo, você que não tem CR, você quer tirar um CR, seja de atirador, colecionador ou caçador, você tem que comprovar que você tem capacidade técnica e capacidade psicológica para ter essa arma, muito embora não exista fundamento científico ou estatístico que isso funcione para prevenir qualquer coisa, mas hoje a lei exige e nós vamos cumprir a lei desta forma. Nesse sentido, alguém tem que te oferecer um treinamento preliminar para que você adquira essas habilidades necessárias para que você manuseie a sua arma de modo bom e principalmente com segurança. Quem é que pode fornecer esse treinamento? Ou são os instrutores de tiro pessoas físicas que não podem adquirir munições para o tiro, porque tanto o comando logístico quanto a Polícia Federal ficam de empurro e empurro e todo mundo em defere. Ou as pessoas jurídicas relacionadas ao tiro, no caso, os clubes, os estandes, as associações, os centros de treinamento tático ou defensivo. Com quatro, com essa disponibilidade de insumos tão pequena, como é que pode ser feito esse treinamento? É inviabilizado, portanto tem que ser feito nas coxas, por fora, por baixo dos panos, o exército sabe disso, mas aparentemente não quer resolver. Por que eu digo que o exército não quer resolver? Há dois meses o Instituto de Defesa protocolou um pedido de reconsideração dessas quantidades junto ao comando logístico, já informando que a quantidade era desarrasoada, insuficiente e precisava ser revista. Hoje nós temos clubes que não conseguem fornecer munição porque não conseguem adquirir, estão limitadas a essa quantidade ínfima de insumos. E o treinamento tático, então, que é tão importante para o trabalho policial, para o trabalho defensivo e para a própria preservação da soberania nacional, causa maior da existência do exército brasileiro, das forças armadas, fica tudo prejudicado por conta disso aí. Então, a gente protocolou um pedido de reconsideração explicando que o quantitativo era pequeno, que estava em desacordo com o interesse público e até vale dizer que a lei não dá este poder ao exército brasileiro, uma vez que a lei autoriza o exército a controlar, a fiscalizar o tráfego desses insumos, mas não a limitar. É outro verbo que não está previsto na lei. Este núcleo não está na lei escrita dessa forma. Portanto, se a lei não fala que pode limitar, o exército não pode tirar uma coisa da cartola e começar a limitar desta forma. é ilegal, de pronto. Mas, ainda assim, nós recebemos agora, no final do mês de abril, a resposta do comando logístico. Qual não foi minha surpresa ao receber a resposta e verificar, em primeiro lugar, que o exército brasileiro havia, embora a carta tenha sido direcionada ao então comandante logístico, o general Farias, que hoje já não é mais ele, foi respondido pelo coronel, que certamente a mando do general, e qual não foi a nossa surpresa ao verificar que o exército havia indeferido esse pedido de flexibilização destes insumos? Sob qual pretexto? Em primeiro lugar, eles disseram que as atividades, as entidades esportivas não deveriam ter fins lucrativos e que a manutenção das atividades dessas entidades devia estar sendo cobrada exclusivamente das mensalidades ou anuidades dos sócios. Grande erro, erro crasso do exército. Isso não é previsto em lei, portanto, o exército não pode exigir. As entidades de tiro podem sim ter fins lucrativos, podem ser regidas por estatuto social, como é o caso do Instituto de Defesa, que não tem fins lucrativos, ou por contrato social, como é o caso de empresas que têm fins lucrativos. Eu posso. É lícito, é legal, é moral e é necessário que hajam pessoas jurídicas destinadas a oferecer treinamento de qualidade e que tenham um justo lucro por isso. O exército ignora essa parte e preferiu ainda manter a sua resposta no âmbito do tiro esportivo, como se o tiro, que é uma atividade tão importante historicamente, socialmente, para a defesa, para o lazer se limitasse ao tiro esportivo. Não há previsão legal para limitar o tiro desta forma. O exército despumpe a lei mais uma vez. O exército limitou, então, a sua análise ao tiro esportivo e ignorou o tiro tático, tiro defensivo, que são imprescindíveis para qualquer pessoa do mundo e quanto mais para as pessoas, para os cidadãos brasileiros que vêm em um cenário de tanta ameaça, instabilidade política, criminalidade, violência necessário, tanto que seja, que haja um treinamento de qualidade, treinamento tático de qualidade, quanto que as pessoas estejam prontas para se defender com qualidade, segurança e efetividade. O exército, mais uma vez, nega esta possibilidade ao contrário, ao viés, ao arrepio da lei. Nesse contexto, o Instituto de Defesa está protocolando, mais uma vez, ao longo da próxima semana, hoje são seis, então, na semana que vem, nos dias úteis, nós vamos encaminhar lá para o Colóquio um pedido de reconsideração. Já existem pessoas jurídicas que, ainda não no Instituto de Defesa, mas existem entidades de tiro, que já estão, por via judicial, tentando resguardar esse direito. Então, veja o tamanho da confusão que essa falta de razão do exército está causando. As pessoas estão acessando o judiciário, que já estão ocupados com causas que deveriam ser mais importantes, que limitar a quantidade de insumo para quem oferece todos os meios para fiscalização. Existem já esses pedidos judiciais, provavelmente sairão vitoriosos, haverá respostas favoráveis à aquisição de insumos, dada a análise jurídica, como posso dizer, inquestionável desse fato, desses fatos relatados. E a gente vai protocolar agora, essa semana, também, um pedido de reconsideração administrativamente, quer dizer, fora do judiciário direto, lá no Cologue, na esperança de que aqueles militares revejam isso tudo com muita cautela. Não é necessário, é absolutamente desnecessário. Não tem nenhuma efetividade no controle à violência. Por óbvio, a minha casa, por exemplo, eu tenho certeza que os estandes que eu frequento, os lugares de tiro que eu frequento, estão de portas abertas a qualquer momento para que haja fiscalização. Muito embora eu ache injusto, eu não acho que seja razoável. Se me ligar um militar aqui da fiscalização de outro lado, eu falo, Lucas, eu quero ir na sua casa. Eu falo, venha, eu vou fazer um café para ele, ele vai poder ver aqui todo o meu acervo da forma como ele preferir, pode conferir a numeração, pode conferir o que quiser. E assim, são também, é também a maior parte das entidades relacionadas ao tiro. Então, a fiscalização está aberta. O que não pode haver é esta limitação desarrasada e prejudicial, tanto aos atiradores e mais ainda ao Brasil em sua liberdade e soberania tão caras a todos nós. Bom, ao longo dessa semana, a gente vai protocolar, mais uma vez, então, esse período de reconsideração. A gente deve ter uma resposta em algumas semanas. E assim que tivermos a resposta, vamos publicar aqui no nosso canal no YouTube, vamos publicar lá no portal do Instituto Defesa. Portanto, acesse desde já. www.defesa.org. Cadastre-se gratuitamente para ter as nossas informações. Inscreva-se aqui neste canal para saber o que é que está havendo. Tem gente que não entende efetivamente a importância desse trabalho de flexibilização, pois saiba que isto é a condição sine qua non, a condição sem a qual não é possível trabalhar o tiro no Brasil. Seja ele um tiro esportivo, seja ele um tiro recreacional, o tiro de caça, o tiro defensivo, o tiro tático e até o tiro militar. Portanto, fiquem próximos do Instituto Defesa. Se vocês tiverem sugestões, se os senhores tiverem sugestões para a nossa atuação, não deixem de dizer. Nós estamos aqui para servi-los. Inscrevam-se no canal. O mais importante é quem se inscreve lá no portal do Instituto Defesa, no www.defesa.org, é autorizar o envio de e-mails. Tem uma caixa de texto lá na hora que você se cadastra que autoriza o envio de e-mails. O Instituto Defesa não envia e-mails para aqueles que não expressamente autorizam a nossa prática de combate ao spam e a e-mails indesejados. A gente manda, em média, um e-mail por semana. Raramente mais do que isto. Inscreva-se lá. Inscreva-se aqui. Se você puder ajudar o Instituto Defesa, também torne-se um membro com um associado prêmio. É importante para a manutenção de atividades como esta, que muitas vezes, os nossos associados nem sequer sabem o que nós estamos fazendo, mas eu garanto. Nós estamos o tempo inteiro ligados no que acontece, tanto publicamente quanto nos bastidores, em busca da liberdade de acesso às armas e do direito à legítima defesa para todo o brasileiro. Eu conto com vocês. Por favor, contem conosco. E, unidos, nós somos invencíveis.